Eu faço e desfaço, eu me perco e me acho Só tentando te esquecer, eu preciso te esquecer Com um sorriso no rosto, vou lembrando do gosto Já tentei viver sem você, não consigo mais sobreviver Até as flores já sabem, que o teu brilho é meu mundo Por você faço tudo, eu brigo e eu luto Por cada segundo, as flores já sabem Não dá mais pra esconder, que teu sorriso me encanta Eu faço tudo pra ficar com você Com um sorriso no rosto, vou lembrando do gosto Já tentei viver sem você, não consigo mais sobreviver Até as flores já sabem, que o teu brilho é meu mundo Por você faço tudo, eu brigo e eu luto Por cada segundo, as flores já sabem Não dá mais pra esconder, que teu sorriso me encanta Eu faço tudo pra ficar com você Eu faço tudo pra ficar com você Você que terminou comigo, agora me pedi pra ter juízo Por que que eu fique com ninguém, na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque ruim Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Ah, 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 vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Ah, ah, ah Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Você que terminou comigo, agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Virei um moleque Foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Ah, ah, ah Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha pra botar no seu lugar Ah, ah, ah Ei, quando acreditei em você vacilei Ei, quando acreditei em você vacilei Escorreguei Escorreguei, fui um deslize Beijo a sua boca Me prece e pitei Tirando a minha roupa Me entregando E nessa de amar demais Nessa de correr atrás Eu tô só sobrando Quem ama de verdade é inteira e não metade É quem sofre, é quem sofre Quem morre de saudade Se dou o quanto pode É quem sofre, é quem sofre Quem ama de verdade é inteira e não metade É quem sofre, é quem sofre Quem morre de saudade Quem morre de saudade Se dou o quanto pode É quem sofre, é quem sofre Alguém explica os valores invertidos dessa vida E aí, quando acreditei em você vacilei Escorreguei Escorreguei, fui um deslize Peguei a sua boca Me prece e pitei Tirando a minha roupa Me entregando E nessa de amar demais Nessa de correr atrás Eu tô só sobrando Quem ama de verdade é inteira e não metade É quem sofre, é quem sofre Quem morre de saudade Se dou o quanto pode É quem sofre, é quem sofre Quem ama de verdade é inteira e não metade É quem sofre, é quem sofre Quem morre de saudade Se dou o quanto pode É quem sofre, é quem sofre Alguém explica os valores invertidos dessa vida Alguém explica os valores invertidos dessa vida E vê se fala menos Me beija mais E quem precisa do sol se tem o seu calor Se tô com você não importa o lugar que eu vou Se me chamar de amor Nem paro pra pensar Eu arrumo a mala, largo o meu emprego Te peço em namoro De frente pro mar Se me chamar de amor Aguardar sua boca Mata minha sede E faz amor comigo Eu sou do foguete Você pescou meu coração Nem precisou de rede Se me chamar de amor Se me chamar de amor Nem paro pra pensar Eu arrumo a mala, largo o meu emprego Te peço em namoro Te peço em namoro De frente pro mar Se me chamar de amor Aguardar sua boca Aguardar sua boca Já valeu a pena Já valeu a pena se eu tiver você Se me chamar de amor Aguardar sua boca Aguardar sua boca Mata minha sede E faz amor E faz amor E faz amor E faz amor Eu sou do foguete Que eu sou do foguete Você pescou meu coração Nem precisou de rede Você pescou meu coração Nem precisou de rede Quando você vai embora Minha vida chora Quero te ver Quero te ver Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Dá mais um segundo Pra gente se amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega E não para Eu vou te encontrar Pra ser você ficar Daquele jeito Que a gente se amarra Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Gatinha Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Aqui Não precisa dormir Não precisa dormir Ficar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se envolve nega E não para Eu vou te encontrar Fazer você Ficar daquele jeito Que a gente se amarra Vem, rebola Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Vem, rebola Vem, rebola Vou te machucar Daquele jeito Que tu gosta Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha Só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha Só você Vem, meu coração Vem, me dá tesão Devagar Gatinha Gatinha só você Gastinha Só você Se apaixonar eh galera É sofrência, é sofrência do gostosinho Besa pra dois Restaurante chique Vi um chileno na entrada um servite Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele índio Quero abraço especial meu parceiro Paulo Tupida Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Viu só pra dois no restaurante chique Vi um chileno na entrada um servite Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele índio Tem gente que é mais forte que o homem de fé Tem mim no relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebi ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super recaída Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebi ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super herói Eu seria o super recaída E o meu super poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Carinha de anjo Jeitinho inocente Entrou na minha vida Iludiu minha mente Me desprezou com a ausência Me dando chá de carência Me largou por outro Sem medir as consequências Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana A dor que você me causou A dor que você me deixou Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana A Ana da dor que você me causou A Ana da dor que você me deixou Quando outras bocas se beijou Carinha de anjo Jeitinho inocente Entrou na minha vida Me iludiu minha mente Me desprezou com a ausência Me dando chá de carinha Me dando chá de carência Me largou por outro A Ana da dor que você me causou Quando outras bocas se beijou Quando outras bocas se beijou Essa daqui tá tocando no rádio Tocando no rádio, na TV E no paredão, bebê Escuta aí Para Para Porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me evitando Mas eu não tô nem aí Pode rir Ria mesmo Você só tá aumentando meu desejo Pode rir Eu aceito Mas homem apaixonado Sempre dá um jeito Eu vou beber Virar cantor Fazer um hit pra você Dizendo Fica, bebê Comigo, bebê Vai tocar no paredão Na FM, na TV Fica, bebê Comigo, bebê Você vai ver Você vai ver Sucesso no Brasil Hit Eu fiz pra você Você vai ver Você vai ver Eu duvido cê não me querer Eu duvido cê não me querer, bebê Kevin Johnny Fica, bebê Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Para Porque eu não vou desistir Tá na cara que você tá me evitando Tá na cara que você tá me evitando Mas eu não tô nem aí Pode rir Ria mesmo Você só tá aumentando meu desejo Pode rir Eu aceito Mas homem apaixonado sempre tá um Gê Eu vou beber Virar cantor Fazer um hit pra você Dizendo Fica, bebê Comigo, bebê Vai tocar no paredão Na FM, na TV Fica, bebê Comigo, bebê Você vai ver Você vai ver Sucesso no Brasil Hit Eu fiz pra você Você vai ver Você vai ver Eu duvido cê não me querer Eu duvido cê não me querer Depois de uma testa, viu? Fica, bebê Eu duvido cê não me querer Morei Um tempo no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco O que eu perdi pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco Me reinventei sem ter você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Sabe o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Nem vou continuar Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esqueci você Cê vem com esse papo de saudade sua Nem continua Teve tanto tempo pra me procurar Chegou minha vez de te ignorar Chegou minha vez de te ignorar Saber o que cê faz com essa saudade sua Nem vou continuar Você se arruma pra me encontrar Bem calculado Bem calculado Que vai falar Que ama Saudade Saudade E jura que eu sou sua metade Tá Ah tá Você tem quantas partes Fala pra mim Pra metade da cidade Ah tá Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha Sua boca não é só minha Minha é sua Você dorme um dia aqui Seis na rua E dividir você E dividir você Pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio Bruno Bruno Salles O canal Oficial Doa Rocha Ah tá Ah tá Você tem quantas partes Fala pra mim Pra metade da cidade Ah tá Como eu queria que fosse verdade Como eu queria que fosse verdade Sua boca não é só minha Minha é sua Você dorme um dia aqui Seis na rua E dividir você Pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio Sua boca não é só minha Minha é sua Você dorme um dia aqui Seis na rua E dividir você Pra mim não é negócio Isso não é amor É consórcio Na 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 Isso não é amor É consórcio Gabi Johnny Falando de amor Essa daqui é pra machucar demais Segura aí Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esconder Que o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Chamando Gritando teu nome Eu só sei te lembrar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esconder Que o amor tão forte assim Que o amor tão forte assim Quando vem Eu só sei que nunca mais te esqueço Eu só sei te lembrar Eu só sei te lembrar Mas basta só fechar os meus olhos Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Mas basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Eu só sei que nunca mais te esqueço Eu só sei que nunca mais te esqueço Eu só sei que nunca mais te esqueço Pra te shaking Eu só sei que nunca mais te esqueço E eu E aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia O que passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta como eu tô E aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai te voltar Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Cê quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha E tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Cê quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Cê quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Cê quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha E tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão E tá na sua mão Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Bruno Salles O canal oficial do Barrocha Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Lê, 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 lê Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a pagada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, não me deixa Volta Greg Oh Rita, não me deixa Volta exacerbado Lorra a pagada Oh Rita, eu desculpo tudo Cerveja, sal e limão E no último volume o som Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar e nem pretendo amanhã E até agora eu não descobri Quantas rotas eu vou precisar pra te tirar de mim E aceitar o nosso tricefim Nenhuma da cidade vende mais pra mim E até agora eu não descobri Quantas rotas eu vou precisar pra te tirar de mim E aceitar o nosso tricefim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere um prejuízo que me vê assim Cerveja, sal e limão E no último volume o som Eu já perdi a noção do tempo Hoje eu não fui trabalhar e nem pretendo amanhã E até agora eu não descobri Quantas rotas eu vou precisar pra te tirar de mim E aceitar o nosso tricefim Nenhuma da cidade vende mais pra mim E até agora eu não descobri Pra te tirar de mim Pra te tirar de mim E aceitar o nosso tricefim Nenhuma da cidade vende mais pra mim Prefere um prejuízo que me vê assim Prefere um prejuízo que me vê assim Eu sei que é errado o que eu tô fazendo Ficando com várias ao mesmo tempo Nem faço questão de trocar o cobertor No meu celular chamo todas de amor Mas já tive sentimentos Também já amei Pena que eu era só um de nós três De tanto colecionar decepções Então me tornei enganador de coração Estou fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza culpada é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza culpada é você Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu sei que é errado o que eu tô fazendo Ficando com várias ao mesmo tempo Me faço questão de trocar o cobertor No meu celular chamo todas de amor Mas já tive sentimentos Também já amei Pena que eu era só um de nós três Que tanto colecionar decepções Então me tornei enganador de coração Estou fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza culpada é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza culpada é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza culpada é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer Pode ter certeza culpada é você A culpada é você É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não é assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que você tava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que você tava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que você tava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade 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 Na última temporada Da nossa série favorita O nosso caso de amor Infelizmente chegou ao fim Que pena Você me deu o falso spoiler e disse que seria Um final feliz Você mentiu pra mim Que pena Meu telefone tá tocando e eu não posso atender E vai pra caixa postal se for você Que pena Eu não consigo suportar nenhuma cena de clichê Logo na parte do beijo Eu desligo a TV Que pena Você me deu o falso spoiler e disse que seria Um final feliz Você mentiu pra mim Que pena Meu telefone tá tocando e eu não posso atender E vai pra caixa postal se for você Que pena Eu não consigo suportar nenhuma cena de clichê Logo na parte do beijo Eu desligo a TV Que pena Que pena Meu telefone tá tocando e eu não posso atender Vai pra caixa postal se for você Que pena Que pena Eu não consigo suportar nenhuma cena de clichê Logo na parte do beijo Eu desligo a TV Que pena Eu chorei demais Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou atirar Você vai descendo a posição Do ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou atirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou atirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão vou atirar Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida Você vai descendo a posição No ranking de amores da minha vida É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Tão espalhando por aí Tão espalhando por aí Mas quero ouvir de você Não precisa falar Tô vendo tua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é a terceira que me perdeu Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Não precisa falar Tô vendo tua cara de preocupada Tá com medo Eu te conheço Eu te conheço bem Você tá com ele Ainda gosta dele Voltou a falar com ele Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é a terceira que me perdeu Faz assim Primeiro lugar Você some Segundo lugar Vira homem Você é a terceira que me perdeu É bem melhor Fala a verdade Aquele seu primeiro cara Até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar Você vai rodar Ir e voltar Ir e voltar Tentar Tentar Até cansar Mas vai ficar Faltando um pedaço Só eu Só eu pra preencher Com alguém Amor meu Quando seu namorado Foi eu Quando seu namorado Foi eu Eu só descanso Quando a gente casar E o meu sobrenome Foi eu Aquele seu primeiro cara Até prestava Até prestava Só que o beijo não encaixava Aquele seu segundo caso Era bacana Mas ele era ruim de cama Você vai rodar Ir e voltar Tentar Tentar Até cansar Mas vai ficar Faltando um pedaço Só eu pra preencher O seu espaço Sabe o que eu acho Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado Foi eu Quando seu namorado Foi eu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Você só vai dar certo Com alguém Amor meu Quando seu namorado Foi eu Quando seu namorado Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu Mãozinha pra cima, bebê! Cameraldo Rappetor Gustafia Rote Divulgações Luquinha Divulgações Suamusica.com Eu só descanso quando a gente casar E o meu sobrenome for seu Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, volto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, volto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo, eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Tudo bem, se a gente brigou outra vez Então não vem me culpar pelo que você fez Vou ficar nesse caota na cidade Esperando o seu volta pra mim com mensagem Pode ser que estaçoe em algum lugar Toda briga ou remédio pra cor é o bar Seu bebê, sei que as coisas vai piorar Já tô vendo, eu ligando só pra te falar Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assuma o erro por nós Tô no posto comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Acho firme aí no Netflix, em cinco minutos Tô na sua porta E a gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal... A gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal... Não existe amor sem briga Tudo bem, vamos ficar de boa em paz Você que errou, mas assuma o erro por nós Tô no posto comprando pipoca, chocolate e tudo que eu sei que cê gosta Acho firme aí no Netflix, em cinco minutos Tô na sua porta A gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal... A gente faz amor demais E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal... A gente faz amor demais E o que era raiva vira paz E o que era raiva vira paz Não vamos mais falar em despedida Afinal... Não existe amor sem briga Não vamos mais falar em despedida Não vamos mais falar em despedida Afinal... Não existe amor sem briga Sabe um casal que briga mas se ama Sabe um casal que é tipo de novela É assim com ele e ela De bem é vida brigada De bem é vida brigada é descaça A barqueira e o ladrão de risada Que agora chora... O Brasil inteiro implora O Neca volta pra Coscó O Neca volta pra Coscó Que o coitado tá tão só O Neca volta pra Coscó O Neca volta pro Coscó O Neca volta pro Coscó Que o coitado tá tão só Que o Neca volta pro Coscó Que o coitado tá tão só O Neca... Canta pra gente, Pabli Todo Coscó tem sua Neca E toda Neca tem seu Coscó De bem é vida brigada é descaça A barqueira e o ladrão de risada Que agora chora E o Brasil inteiro implora Oh, né, que a volta pra Coscó Oh, né, que a volta pra Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Oh, né, que a volta pra Coscó Oh, né, que a volta pra Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Oh, né, que a volta pra Coscó Oh, né, que a volta pra Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Oh, né, que a volta pra Coscó Oh, né, que a volta pra Coscó Que o coitado tá tão só Que o coitado tá tão só Ô, meca Ô, saudade da mãe dos meninos! Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Bruno Salles Canal Oficial do Arrocha Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu 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 Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu O nome da música é live Boa noite galera Tô fazendo essa live E é por causa dela Dona da minha saudade Tô dando a cara a tapa Nunca passei por isso Tô aqui demonstrando Meu sofrimento ao vivo Vai desculpando a lágrima que acabou de cair É que ainda tá muito recente o nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele Que ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele Que ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Vai desculpando a lágrima que acabou de cair É que ainda tá muito recente o nosso fim Dessa vez ela acabou de vez E eu preciso da ajuda de vocês Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele Que ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele Que ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Vai lá no perfil dela e manda desbloquear Vai na última foto, me marca, comenta lá Volta pra ele Que ele te ama Fala que a saudade tá me deixando de cama Volta pra mim, bebê Parece que você não tá beijando como quebrou Parece que você não tá beijando como quebrou Queria beijar Não tá aproveitando como acho que queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhos Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Rodou Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhos Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? 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 Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Voltou Vem com o JB Repertório mais romântico Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhos Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Voltou Pode. Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou, cedeu Foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou, cedeu Foi voltar por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodô, não achou, rodô Rodô, não achou, rodô Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz, com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história E eu achei, e ele fez, o que cê tá me prometendo agora Ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história E eu achei, e ele fez, o que cê tá me prometendo agora E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Ele falou pra eu te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ele tá no viva voz, ouvindo você falar de nós Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempão que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados, virou labirinto E você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados, virou labirinto Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempão que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados, virou labirinto E você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados, virou labirinto Oh 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 Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Bruno Salles, o canal oficial do Barrocha Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Em nome de RB Produções, Joab Santos Apagou meu número do celular Não pergunta mais se quero voltar Até as fotos e os quadros da SA Percebo que não está mais no lugar Tá tão diferente Sentimento esfriou, você não quer mais voltar Mas tudo bem O jeito agora é pensar Em algum boteco Para superar Coração complicado É esse teu tá Mas já sei o remédio Para me curar E desce logo a primeira E garçom Que hoje ano eu vou apagar Coração complicado É esse teu tá Mas já sei o remédio Para me curar E desce logo a primeira E garçom Que hoje ano eu vou apagar No WhatsApp No WhatsApp não vou mais te amar Tá tão diferente Tá tão diferente E desce logo a primeira E garçom Que hoje ano eu vou apagar No WhatsApp No WhatsApp não vou mais te amar Que hoje ano eu vou apagar E desce logo a primeira E desce logo a primeira Quinhentos, duas horas Sem direito a beijo na boca Rapidinho depois vai embora Mas olha só, que história Eu lembrava o ex dela e usava o perfume que ela adora A química rolou e ela foi se entregando Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo A química rolou e ela foi se entregando Foi quando eu percebi que ela fazia amor chorando Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Me beijou na boca de olhos fechados Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou Me beijou na boca Deitou no meu peito, passou do horário Profissional do amor, deixou se envolver Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Fez amor comigo e não cobrou cachê Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, é que pensando bem Nunca existia um nó Só é o que pensei na gente Daqui demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Oh Deus, talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Oh Deus, melhor eu ir já Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você Melhor eu ir já Melhor o final Melhor assim, assim Melhor assim, assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Oh Deus, talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Oh Deus, melhor eu ir já Melhor eu ir já Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim e pra você Melhor eu ir já Melhor o final Melhor assim, assim Melhor pra mim Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo Pedindo pro garçom completar Me afogando No choro No choro a saudade Completão No choro Não quer mais parar Eu tô aqui Encorando Que te ama Que te ama Me tirar do balcão Me leva pra sua cama Com seu Minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu tô Minha cheirosa, se ela não voltar, esse mundão pode acabar agora Acaba não mudando Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu tô Minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber, em homenagem a saudade que eu tô Minha cheirosa, se ela não voltar, esse mundão pode acabar agora Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Nesse povo aí não tem minha boca, nessa garrafa aí só tem saudade em gotas Tá disfarçando o mal que tá me esquecendo, tá bem longe do arrependimento Achou que era fácil deitar em outra cama, fazer com o estranho umas paradas que só eu sei fazer Não é não Pra me esquecer ainda tem muito chão Fica com Deus Fica com Deus comigo, cê não fica não, não me esqueceu, pior é do seu coração Pepe chora, aguenta o sofrimento, que a saudade vai bater valendo Fica com Deus Fica com Deus comigo, cê não fica não, não me esqueceu, pior é do seu coração Pepe chora, aguenta o sofrimento, que a saudade vai bater valendo Falou pra gravações, gravando tudo Achou que era fácil deitar em outra cama, fazer com o estranho umas paradas que só eu sei fazer Não é não, pra me esquecer ainda tem muito chão Fica com Deus comigo, cê não fica não, não me esqueceu, pior é do seu coração Pepe chora, aguenta o sofrimento, que a saudade vai bater valendo Fica com Deus comigo, cê não fica não, não me esqueceu, pior é do seu coração Pepe chora, aguenta o sofrimento, que a saudade vai bater valendo Fica com Deus comigo, cê não fica não, não me esqueceu, pior é do seu coração Pepe chora, aguenta o sofrimento, que a saudade vai bater valendo Joguei as nossas fotos na lixeira, pergunte se depois esvaziei Não tive coragem, tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você Meu coração flui no meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não atenda Se acaso de madrugada chegarão por volta pra mim Raquearam-me, raquearam-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me, raquearam-me Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não atenda Se acaso de madrugada chegarão por volta pra mim Raquearam-me, raquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me, raquearam-me Se acaso de madrugada chegarão por volta pra mim Raquearam-me, raquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Vem com o JB, RB Produções Repertório mais romântico É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dá na cama Nenhum DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dá na cama Nenhum DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dá na cama Nenhum DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dá na cama Nenhum DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que você dá na cama Nenhum DJ toca a sua voz falando que me ama Cê estou com um S de saudade Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Você me disse que queria ir embora Eu falei que ia dormir fora Mas nenhum de nós teve coragem É que somos dois covardes loucos pra acabar a briga De uma vez Você me disse que me odiava Você disse pra mim que não me amava Mas foi tudo da boca pra fora e o final Vão dessa história que entre nós não tem final Afinal Te amo chegando a raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo chegando a raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo chegando a raiva É amor pra vida inteira, Thierry Como não amar, hein? Simana e Simana Você me disse que queria ir embora Thierry, falei que ia dormir fora Mas nenhum de nós teve coragem É que somos dois covardes loucos pra acabar a briga De uma vez De uma vez eu disse pra você que te odiava Você disse pra mim que não me amava Mas foi tudo da boca pra fora e o final Vão dessa história que entre nós não tem final Afinal Te amo chegando a raiva Te amo chegando a raiva Só de pensar em acabar Isso me acaba Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo chegando a raiva Te amo chegando a raiva Só de pensar em acabar Me acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás E tudo se acaba em paz Te amo chegando a raiva Te amo chegando a raiva Só de pensar em acabar Te amo chegando a raiva E acaba de um jeito que eu acabo voltando atrás Te amo chegando a raiva Te amo chegando a raiva Te amo chegando a raiva Te amo chegando a raiva